Música Ai gente, o vídeo de hoje assim, é um vídeo assim de peso, entendeu? Porque, não vamos falar de qualquer pessoa, gente, eu tô na cor de uma da fantasia dela Não sou linda Ai gente, eu amo ela, tá? Calma que eu não vou fazer a abertura aí depois, o nome dela Gente, a gente tá assim, eu tô muito perdido esses dias, tá? Então se vocês verem assim, dando um delay no meio do vídeo Ah, normal, acontece Oi mundo, cheguei, oi meu povo, tudo bom? Como vocês estão? Se você não for no canal, já se inscreva, deixa seu like, cuita, comenta, compartilha Muitos amigos de vocês que são fãs dela Sabrina Sato, que é a atual rainha de bateria do Gaviões da Fiel Em São Paulo e no Rio, a atual rainha de bateria da Vila Isabel O Rei Momo convidou minha Vila Isabel Eita que eu sei, menina Sou mais um fiel, abençoado Elvin Negro, meu manto sagrado Tá vendo? Eu sou uma das duas Nossa, Sabrina Power Ai gente, ó Vídeo hoje, vou te dizer Os looks do Carnaval da Sabrina Gente, Carnaval da Sabrina Todo mundo sempre fica todo ano esperando Qual a fantasia que a Sabrina vai usar E meu amor Ela teve o de Gaviões Vila Teve os looks de camarote Tem, gente, ó A Sabrina, ela causa, assim, num nível, menina É um fuzuê É um lacre, é tudo Então já escreva Pra você não ver Vou mostrar, gente, ó Vou mostrar um, dois, seis, quatro, cinco Vou mostrar cinco looks, tá? Cinco looks, tá? Ai, Renê, cinco... Gente, não tenho culpa, tá bom? Porque Sabrina também é muita coisa E a gente também Ah, mas queria o Thiago mais O Thiago, tá? Vamos começar com a fantasia, meu amor Que é essa daqui Pra mim, a fantasia do Gaviões é fiel Foi uma das fantasias mais marcantes Que Sabrina Sato já usou, tá? Foi sim, gente Ela foi numa vibe muito diferente Gente, pra esclarecer A Sabrina, ela veio representando Basicamente O Dragão de São Jorge A bateria vinha de São Jorge E ela A fantasia dela representava O Dragão de São Jorge Por isso que veio nessa pegada Muito o Dragão Eu amo que Eu até já tinha comentado Porque ela apareceu Nos dois vídeos de looks Mais icônicos do Rio E tanto de São Paulo A Sabrina, esse ano Foi um ano muito importante pra ela Ao meu ver Porque foi um ano Onde ela Como que eu falo? Ela se Ela Saiu Ela se explorou mais Sabe? Parece que os carnavalescos Pensaram Eu vou usar Na roupa dela E eu usou Numa ousadia tão linda Tão maravilhosa Que trouxe a Sabrina Nesse nível luxuoso, tá? Porque esse ano Pra mim foi um dos anos Também mais luxuosos Que a Sabrina Tiz pra gente, tá? Se falar que isso daqui Não é luxo, meu amor Eu não sei Não sei que mundo Você tá vivendo Porque esse daqui É um luxo de primeira, tá? Eu amo muito Que tem essas asas Do dragão, tá? Eu amo que tem Uma mão Tem a cabeça do dragão Como dá pra ver nitidamente Que eu acho O esplendor, tá? Esse look Tem um decote Aqui no meio Maravilhoso Vem na pegada Do vermelho Puxado pro amarelo Essa pegada bem fogo Bem do dragão mesmo Bem sabe aqueles dragão Vermelho mesmo, tá? Eu acho esplendido O cabeceiro Veio muito Essa pegada chama Fogo muito pra cima Essas partes Que vinha aqui no ombro Que era gigantesco E foi esplendido Se vê A maquiagem da Sabrina Foi maquiagem Muito bem trabalhada Muito bem feita A Sabrina, gente A equipe dela É uma equipe esplendida, tá? Eu acompanho muito o Gui Que é o assistente dela O Luca Gente, a Karina Que é a irmã dela Ai, todo mundo, gente Porque é uma equipe assim Meu amor Gigantesca, tá? Mas eu gosto muito, tá? Amo essa roupa Eu acho essa roupa maravilhosa Tá bom? Maravilhosa Num nível surreal Tem o Pedro Que é o stylist dela Tem o Arthur Tem o Henri Filho Que é o que monta O negócio Tem a Dani Gente Tem o Cris Gente, meu amor A Sabrina Ela tem uma produção gigantesca, tá? E essa roupa Tinha que estar aqui Porque, meu amor Marcou esse carnaval da Sabrina Tá? Marcou Quando eu falo que esse carnaval Foi um carnaval que marcou muito Foi um carnaval realmente que marcou muito Porque a roupa dela Gente, as roupas que ela usou Nesse carnaval Foram roupas surreais Roupas totalmente diferentes Entendeu? E a Sabrina Foi o que eu falo E repito As pessoas sempre estão esperando muito dela Então quando ela vem com uma roupa assim Uma fantasia assim Foi esplêndido, tá? E eu vi ao vivo, tá? Meu amor Desculpa Ai, gente Esse look aqui Gente, calma Que eu... Olha Vai vir agora Pra mim De todos os looks que você usou Nesse carnaval Esse pra mim Foi o mais icônico Foi o mais emblemático Gente Ele não é aquele luxo Que, meu amor Vou esbanjar Mas, meu amor Que ele tem um luxinho ali Meu amor Tem um guardadinho dentro dele Estão preparados Essa roupa Gente Essa roupa aqui Pra mim de Barbie Gente Ela vendo essa pegada Barbie Ai, meu Deus Que roupa, tá? Que roupa, meu amor A Sabrina Ela sabe entregar Horrores 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 Aqui foi Onde ela foi Pro baile Do Copacabana Palace Copacabana Palace É aquele hotel Super famosíssimo Lá do Rio de Janeiro Que é nosso sonho Lá, nosso sonho E eles fazem sempre O baile, assim De carnaval Meu amor Sabrina Ela vê de Barbie Gente Foi uma Barbie misturada Com uma Mary Moreau Pelo que eu tô vendo É uma coisa misturada Com Mary Moreau Sabe? Mas aquela Barbie Aquela Barbie clássica Antiga Nossa, as Barbies Hoje em dia Que é Meu amor Esse cabelo loiro Dela Esse cabelão Os brincos Rosas Gigantescos Meu amor A Sabrina Soube entregar Muito nessa roupa Pra mim Foi a melhor roupa Que você usou Nesse carnaval Eu gostei Das outras As tantas vezes Foi incrível Só que essa roupa Meu amor Quando ela apareceu Assim Nessa pegada Todo mundo olhou Porque ninguém esperava Gente Que uma Que ela iria Vim desse jeito E quando ela veio Assim Meu amor Foi o ex Pela indô Eu gostei Meu amor A gay Soube entregar Meu amor A gay Entregou Respeita Respeita Que a gay Entregou Gente Vendo essas luvas Quando eu falo Uma pegada Uma Barbie Antiga Uma Uma Clássica Ela fez essa mistura E ficou muito bom Esse cabelão Loire Menina Nossa Ficou incrível Eu acho Agora Gente Agora deixa aqui embaixo Qual vocês Depois no final Vocês vão comentar Qual desse look É o mais bonito E qual vocês acham Que a Sabrina Colocou como o mais icônico Qual vocês acham Que a Sabrina Colocou como o mais icônico Eu acho que a Sabrina Gostou bastante Desse da Barbie Eu acho Esse da Barbie Ela gostou muito Muito mesmo Tanto que a Sabrina Ela sempre coloca Três fotos do look No feed Esse da Barbie Ela botou um monte Viu gente Ela gostou E eu também gostei Dessa roupa Gente E assim ó Nasa Veio Veio o lacre Veio tudo Agora A Sabrina Gente Basicamente né Ela fica ali Nos camarotes Né meu amor Porque A mamãe é musa De camarote E ela entregou Nos looks de camarote Que meu amor Não tinha pra ninguém Faz esse look Gente Eu gosto da Sabrina Porque ela vem De uma pegada Uma alta costura Muito diferente Muito doida Muito divertida Eu gosto disso Tá tanto nas premiações Quanto em tapete vermelho Quanto no mundo do carnaval Ela A Sabrina Eu falo que Ela Ela Meu amor Se hoje você ver Uma pessoa assim Famosa na mídia Brasileira Um influencer Usando assim Um apresentador também Looks de alta costura Saiba 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 Que quem abriu as portinhas ali Pra usar muitos looks de alta costura Foi Sabrina Porque A Sabrina gente Antes as pessoas Não é que as pessoas não se vestiam bem As pessoas se vestiam bem Só que não tinham Um trabalho todo Nisso meu amor Entre a Sabrina Na sata Na jogada Quando a Sabrina Entra E entra com a equipe Dela toda Ela mudou O jeito das pessoas Ela mudou O jeito das pessoas Olhar Tipo Mano Hoje gente Se você ver Um baile do Copacabana Palace Um carnaval look de camarote Meu amor São roupas De alta costura Extremamente Incrível gente O baile da Vogue Gente O baile da Vogue Se tinha somado Num nível A Sabrina Ela mudou Aquele baile Porque Ela elevou Tudo Tá E quando ela E quando ela me aparece Assim No mundo do carnaval Um look de camarote Meu amor Não é pra qualquer um É um look Extremamente de alta costura Um look muito bem feito Tá Eu gosto porque Ela serve o look Ela serve muito A Sabrina Sempre bota um saltão Gente Desse tamanho Os saltos da Sabrina São sempre grandes Vou até mostrar aqui pra vocês Olha o tamanho de salto A gay E entrega Eu gosto de Gay assim que entrega Eu gosto de gay Que entrega assim Tá gente Ai gente Ela é maravilhosa Eu amo 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 Essa roupa Foi muito linda Porque ver nesse negócio Eu gosto de mexer assim Ai gente Ficou incrível Incrível Muito bem feito Tá As makes da Sabrina São makes Splendidas Ela sempre tá ali Entregando muito Eu gosto muito Porque a Sabrina Ela dá conta de tudo Ela dá conta de Rainha São Paulo Rainha Rio Música Menina É tudo Eu gosto assim Mas é bom Quando a pessoa Abraça Tudo que tem pra abraçar Entrega sempre o melhor Agora Volte a fazer esse look De novo Porque eu já falei dele Nas fantasias mais icônicas Mas tem que aparecer de novo Fantasia da Vila Isabel Gente Essa fantasia da Vila Isabel Pra mim É o esplendor Tá Aqui ela vem representando As flores de São João Tá maravilhoso Que Vila Isabel Veio com o enredo Falando sobre fé Então A escola Os setores da escola Se dividiram Por vários setores Falando um pouquinho Sobre fé Sobre como Fazer isso Fazer aquilo Entendeu Então a escola Teve um desenvolvimento Esplêndido Tá Gente Sabrina Viu assim De flores de São João Ninguém esperava Essa roupa Juro Ninguém 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 esperava Que ela iria vir Assim de flores de São João Tá Tinha uns boatos Ali Bo 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 Boatos De que ela iria vir De noivinha Sabe Noivinha de quadra de São João De que ela iria vir De noivinha Tinha até uns boatos Esses boatos Caíram por terra Quando no primeiro ensaio Da vila Ela apareceu de noivinha Então caiu ali Por terra Tá Mas tinham até Mas tinha gente Que ainda Que agradeçava Que ela viria de noivinha Tá Mas quando ela me apareceu Assim De flores de São João Foi esplêndido Tá Eu amo porque o salto Eu gosto do salto Dessa roupa O salto dessa roupa É o esplendor É incrível É o luxo mesmo Tá O cabeceiro É um cabeceiro É um cabeceiro grande Só que é um cabeceiro grande Muito Deu pra ver gente Que ela tava Ela tava esplêndida Nessa roupa Ela tava confortável Ela fazia assim Tinha uma parte Que a bateria dava Aquele break Pra escola inteira cantar Pra escola ganhar nota No quesito evolução São bem reto também Pra ver se pegou Na pessoa Mano Ela brincava assim Nossa gente Ficou esplêndido Tá Essa roupa Dá pra ver Essa e a do gaviões São totalmente diferentes Vocês viram Totalmente diferentes Quando eu falo Que esse carnaval Foi um carnaval Que ao meu ver Marcou muito a Sabrina Porque ela revolucionou Em looks Foi o carnaval Que marcou realmente ela Os dois carnavales Tanto Rio Quanto São Paulo Trabalharam muito bem Ela Entraram no ritmo Da Sabrina A Sabrina Ela é com a rainha Gente Muito versátil Você vê ela Meu amor Ela aparece com vestido Ela aparece com top Com shorts Nos ensaios A Sabrina Mas você sempre Vê ela no luxo Sempre vê ela no brilho Entendeu As fantasias São fatias Existemamente diferentes Os coceiros Existemamente diferentes Esse coceiro Não veio tão grande Que nem o do gaviões Mas ele tinha Maravilhoso Essa roupa Veio diferente da outra E essa daqui Veio muito colorida Muito Uma diversidade de cor Roupa muito bem Trabalhada Gente Olha isso daqui Tá É uma roupa Muito bem trabalhada Parabéns ao ateliê Que fez essa roupa Da Sabrina Porque foi um ateliê Esplêndido 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 Tô até me enrolando Pra falar Esplêndido Tá Agora Vamos para um look Gente Look meu amor Do camarote Tá Porque Ela serviu Os dois dias Do camarote Gente Olha isso Esse daqui Meu amor No meio da folia Não podia faltar um pouco Gente Olha essa roupa Ai eu gosto Porque é uma coisa Meio céu Bem arco-íris Gente Ai uma coisa Diversidade Eu gosto O salto grande O salto grande Gente Veio a identidade De Sabrina Sato Se ela não vir Com salto grande Não é Sabrina Sato Tá Marquem isso Ai Sabrina Tá ali Meu moço Olha pro pé Se vê com salto grande Sabrina E Gosto muito Dessa roupa Gente Ai essa roupa É tudo Tá Eu amo que as pulseiras Vêm no formato Do arco-íris Todas em argolas Gigantesca Tá Esse chapéu Uma coisa clássica Uma coisa antiga O cabelo Tinha uma pegada Meio assim A make Aquela coisa antiga Clássica Tá Esses brincos Gigantescos Que ela usou Foi o Esplendor Gente Essa roupa Veio nesse Como se fosse no maiô Extremamente apertado Nesse Nesse tecido Gente Eu gosto Eu não sei o nome Desse tecido Gente Ó É como um Ó Tá vendo Perdão Eu não sei o nome dele Mas ele é Ele é incrível Eu só sei que Ele gruda Minha filha Todo mundo que usa ele Fala que ele gruda Assim demais Mas ele é lindo Tá A Sabrina Ela arrasou muito Nessa roupa Foi uma roupa Muito criativa Quando eu falo Que ela é muito Que a Sabrina A equipe dela Eu acompanho muito O stylist dela Que toma conta dela Que é o Pedro Tá O Pedro Ele entregou muito Tá E ele sempre tá ali Entregando muito ali Pela a Sabrina Tá Porque ó Agora Vou trazer um look Que eu comentei dele aqui Look do que? Baile da Vogue Gente Pra mim O baile da Vogue Pra mim Meu bem Aqui ela não foi pra brincar Quando eu falo Que ela muda Ela chega pra pá Pra falar Meu bem Eu tô aqui pra transformar Ela chega pra transformar Tá Esse look aqui Do baile da Vogue Eu amo muito ele Tá Ele é incrível Eu amo que tem Se remetendo Como se fosse um jardim Né Ó Nessa noite Ando tão A flor da pele Meus sonhos Multicoloridos Foram traduzidos Nessa criação exclusiva Do artista Da artista Victoria Ruiz Com a direção criativa De Pedro Salles Que buscaram referência Do jardim lúdico E surrealístico De um sonho De uma noite de verão Gente Que roupa Sabrina Mais uma vez Provando Que meu amor Ela sabe entregar muito Tá Amo esse look Esse look pra mim Ele é incrível Eu gosto dele Eu gosto Gente É um look cheio de informação E é um look Que a Sabrina Não some na roupa Vocês percebem isso Ela usa roupas icônicas Só que ela não deixa A roupa chamar mais atenção Do que ela Ela tem que chamar atenção A roupa Eu complemento nela E é esplêndido Tá E quando aparece assim Quando ela apareceu Todo mundo Ai é Sabrina 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 Agora Último look Desse carnaval Foi o look Que eu falei Foi onde caíram as teorias Que ela viria de noivinha Mas Ai gente É um look icônico Primeiro ensai técnico Da Filipe Isabel Aqui gente Quando ela apareceu Ó Quando ela postou a foto Vai ter casal Olha nessa boca aí Meu Deus Isso vai causar Tá Aqui ela tá de noivinha Tá Noivinha de São João Foi nesse negócio Que todo mundo Que achava que ela iria Vim de noivinha Caiu ali Falou Ai Acho que ela não Vim de noivinha Mas muita gente ficou ali Eu juro pra vocês Que eu sempre tento adivinhar A roupa das rainhas E quando eu vi A Sabrina Me veio noivinha também Gente eu juro Só quando eu vi Ela nesse ensai técnico Eu falei Pô ela não vai vir de noivinha Na avenida A fantasia dela Não vai ser noivinha de São João Ela vai vir Alguma coisa aí E meu amor Roupa de ensai técnico A Sabrina Ela entregou horrores Sempre entregou Essa roupa aqui Eu amo Que ela achei em pedras Baseada numa cor Só no branco Que é o branco noiva O branco maravilhoso Amei ver a Sabrina de noiva Gente eu acho que a Sabrina Nunca vestiu roupa de noiva Né Sabrina Acho que não hein Eu Renê Nunca vi você vestida de noiva Gostei dessa roupa Essa roupa aqui Muito bem trabalhada Muito bem feita Parabéns Sabrina Ela entregou muito As makes da Sabrina São makes esplêndidas Gente Vocês tem que aplaudir ela de pé Porque Ó meu amor Essa mulher ela carrega O look inteiro Tá Look inteiro E look entregue Muito bem feito Realmente Esse carnaval Foi um carnaval Onde a Sabrina Soube entregar muito E fazer a gente Se divertir muito Muito mesmo Tá Foi incrível Sabrina Parabéns Porque meu amor O que Sabrina Sato não me faz Né Agora me conta Me conta aqui embaixo Qual desses looks É o mais icônico Qual que você mais gostou Pra mim Foi esse da Barbie Ai gente Uma pegada Meio Barbie Meio Ai Meio Memorão Meio coisa antiga Mas foi uma vibe Muito boa Muito legal De se ver Eu amei ver Agora me deixa aqui embaixo Se inscreva no comentário Qual é Se inscreva nesse canal Compartilha com seu amigo Que é fã de Sabrina Sato Que quem não é fã de Sabrina Sato Tá bom Pra vocês verem os looks Do carnaval da Sabrina Desse ano Tá Lembrando gente Teve Ah meu amor Teve mais uns lookinhos Só que eu falei Gente calma Vai ficar muito look Pra me falar E eu falo demais No vídeo Entendeu Então É assim Mas você usou Mas você ousou E ficou incrível Sabrina Um beijo Sabrina Um beijo Pra toda a equipe Da Sabrina Tá Parabéns pra todos vocês Pra quem eu não citei O nome aqui no vídeo Parabéns também Porque eu sei Que vocês estão Sempre ali correndo E fazendo a Sabrina Ajudando sempre a Sabrina A entregar o melhor dela Tá Sabrina ali Eu sempre vejo No carnaval da Sabrina Ela tomando conta Da Zoe Muita coisa Mas Ela conseguiu fluir E conseguiu entregar Um lindo carnaval Pra gente Mais uma vez Fazendo looks Revolucionários De looks icônicos Que vão ser exemplos Muito, muito, muito Tempos Tá Beijo pra vocês Beijo pra toda a equipe Da Sabrina Beijão gente Ai gente Olha A Sabrina causa Ai eu gosto A gente assim Que causa Se não for pra causa A gente nem sai